Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys. Eu sou o Peter, eu sou colecionador de brinquedos e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma super novidade, galera. Que é essa bonequinha aqui, que se chama Baby Wow Analu. Talvez vocês já conheçam o irmãozinho dela, que é o Baby Wow em gatinha. É um menininho, ele vem com um macacão azul. E essa daqui é a irmã mais velha dele, que é a Baby Wow Analu. Galera, eu tava super ansioso pra chegada dessa boneca aqui, porque como vocês sabem, eu amo, eu sou maluco por brinquedos eletrônicos. E essa boneca aqui é uma boneca daquela coleção interativa. Sabe bonecas que você pode conversar e elas respondem, enfim, ela é super interativa. E agora eu vou mostrar um pouco do que está escrito aqui na caixa dela. Está escrito boneca Baby Wow Analu, fala mais de 150 palavras e frases. Imagina só, mais de 150. Aqui está escrito que o bebê aprende a falar. Nessa lateral está escrito Analu conversa com a família no celular, ela vem com o celular. E ela fala com a vovó, com a mamãe, enfim. E aqui tem vários animaizinhos na caixa dela. Tem um burrinho, tem um alce, um pinguim, uma zebra, um macaco, um elefante e uma ovelhinha. Então eu acho que ela fala também sobre animais. Eu acho, né? Não tenho certeza. Porque vem tantos animais desenhados na caixinha dela, né? Aqui na parte de trás aparece algumas das etapas que essa bonequinha aqui aprende. Daí agora vocês devem estar se perguntando. Como assim, Peter? Essa boneca é capaz de aprender? É mais ou menos isso. Olha só, eu vou tentar explicar. Na primeira etapa, ela vai aprender a falar vogais e palavras simples. Na segunda etapa, ela vai aprender palavras mais difíceis. E aqui na terceira etapa, ela vai aprender a falar frases completas, galera. E aqui mostra o celular, dizendo que ela interage com o celular para conversar com a família. Bom, agora que eu já falei bastante sobre ela, vamos deixar que ela fale, né? Eu estou muito ansioso. Vou ver agora se ela já vem com pilhas, vou ver agora os acessórios que vem com ela. Eu já sei que ela vem com o celular, que é um acessório bem legal. E agora eu estou tirando a Ana Lu da caixa, galera. Vamos ver. O que é isso aqui? Nossa, eu acho que não é nada. É só uma coisa para proteger a caixa. A caixa é bem grande. Acho que eu já estou conseguindo. Pronto, galera. Nossa, ela é pesada. Ela é bem pesada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui dentro. Ah, tem. Manual de instruções. Bem importante. Ah, o caixa. Bem importante o manual de instruções. Até porque, por ser uma boneca muito interativa e que fala várias coisas, eu preciso aprender como brincar com ela. Então aqui... Ops, que é isso? Ah, tá. Aqui está o manual de instruções. Baby, ou Ana Lu. Aí aqui dentro tem as etapas e o que ela aprende. Depois eu vou precisar ler esse manual aqui. Vem também com isso daqui que parece ser um adesivo. Ah, não. É um card de como brincar com a sua Ana Lu. Chame ela pelo nome Ana Lu. Diga e repita as seguintes palavras até que ela pronuncie corretamente. Ah, na primeira etapa, segunda etapa. Nossa, que legal, galera. Ela fala mais de 150 palavras e frases. Na primeira etapa ela vai aprender apenas vogais e palavras simples. Mais ou menos o que eu já tinha explicado para vocês que está escrito na caixa. Só que aqui mostra todas as frases que ela é capaz de aprender. E olha, são várias frases. Vai ser super legal. E tem isso daqui também que me parece ser um adesivo da ligação do irmão mais novo dela para ela pelo celular. Olha só. Aqui está o Baby O em gatinha. Baby O em gatinha. E aqui está o celular. Agora eu vou tirar a Ana Lu da caixa e vou ligar ela para ver se ela já está com pilha. Nossa, eu estou mega ansioso. Vamos ver aonde tira ela por aqui. Ah, eu acho que vou precisar da tesoura. Espera aí, galera. Deixa eu cortar aqui os lacres. Espera aí, Baby. Pronto, já cortei o primeiro lacre. Ela vem bem presa, galera. Mas também, né? Como ela é bem eletrônica, ela precisa ficar bem presa aqui dentro da caixa. Para não ficar sacudindo na caixa, né? Bom, já cortei o primeiro lacre. Agora esse daqui, nossa, ela tem um bem grande nas costas. Espera aí, galera. Para eu não cortar a roupa dela junto com o lacre. Galera, foi uma verdadeira briga tirar a Ana Lu dentro da caixa. Foi super difícil. Ela estava bem presa mesmo. Mas eu já consegui. E olha só como ela é lindinha. Nossa, fora da caixa, ela ainda é mais bonitinha. Ela é bem pesada, né? Também. Eu não me canso de falar isso. Ela é uma boneca super eletrônica. Então imagina que aqui dentro tem vários componentes. Tem motores, enfim. Ela é bem pesada. Bem linda. Eu achei ela uma fofura. A roupa dela é super legal. Ah, agora que eu vi, ela fica de pé. Olha só ela de pé. E a roupa dela é uma fofurinha. É bem fofinha a roupa dela. Parece um pijaminha. Esse daqui é o celular. Olha o celular dela, que legal. Tem vários botões. Aqui atrás tem o desenho de um coelhinho. E essa daqui é a telinha que dá para trocar, ó. E aí dá para fingir que o irmãozinho dela que está ligando para ela. Você tira aqui essa parte de trás e cola certinho aqui na telinha do celular. Galera, agora vamos ver se a Nalu já veio com pilhas. Deixa eu abrir aqui a roupinha dela. Pronto, galera. Como vocês podem ver, eu achei o botão. E ela fala mexendo a boquinha, galera. Olha só. Está chorando por quê, bebê? Gente, ela está chorando. E agora eu preciso entender o que fazer para ela parar de chorar, né? Bebê, o que você está sentindo? Gente, ela não para de chorar. Ah, eu já sei o que ela quer. Eu já sei. A hora que ela chegou, ela viu todas as Baby Alive brincando no quartinho. E agora ela está aqui triste porque ela ainda não tem um quarto para ela. Gente, ela não para de chorar. Bebê, não fica assim. Já sei. Você quer um quartinho para você também? É esse o problema, bebê? Você quer um quartinho? Galera, então está resolvido o problema. Para ela parar de chorar, eu vou ter que fazer um quartinho para ela. Vocês querem assistir o vídeo construindo um quartinho para a nova bebê, Ana Lu? Querem, né, galera? Então, fiquem ligadinhos aqui no canal Peter Toys. Eu vou mostrar para vocês o quartinho que eu vou fazer para essa bebê, para ver se ela para de chorar. E aí eu faço um vídeo da rotina dela, mostrando para vocês tudo o que ela vai aprender a falar. Está bom, galera? Ela já está aprendendo a falar. Olha só. Ficou feliz, né? Só porque vai ganhar um quarto. Então, fiquem ligadinhos aqui no meu canal. Se inscrevam para ficar por dentro de todas as novidades. Clique em curtir nesse vídeo. E logo, logo a gente volta com o vídeo do seu quarto, né, bebê? Já dá tchau para o pessoal. Dá tchau para o pessoal. Gente, ela não para de chorar. Ei, você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site. Tem camisetas, canecas, almofadas, um produto mais lindo do que o outro. E tudo com muita qualidade e preços ótimos. Se você comprar algum produto, faz uma foto sua ao lado do produto que você comprou e me manda no e-mail canal.peter.toys.gmail.com Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal. Corre lá no site playpad.com.br.petertoys. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho